Falaram um bocadinho sobre o projeto que está agora disponível nas plataformas digitais da Platina Line que é a série Zola, em que faz o personagem do Barão e a série traz uma temática muito importante sobre o tráfico de órgãos nós estamos a viver nos dias de hoje esse tema, essa problemática, assim vamos colocar em que todo mundo está na luta da sobrevivência e claramente que quem é pobre acaba por ser mais afetado porque parece que até a vida que Deus nos deu de graça os queridos irmãos acham que uns merecem viver mais que os outros portanto vamos pegar, tirar a vida daquele que está aí, não tem era nem beira tirar o rim, tirar o coração porque um ricaço que tem dinheiro para pagar merece viver mais do que ele são os tempos que vivemos e isso é traduzido na série Zola, em que faz o personagem do Barão que acaba por estar envolvido nessa quadrilha que faz o tráfico É isso, a série Zola foi disponibilizada ontem pela Platinum Line ainda está lá e vai ficar muito tempo as pessoas que ainda não viram podem ir lá ver dizer que faça o do Barão o do Barão que tem um coluio muito grande com a Angola depois vocês vão descobrir porquê e a vida deles é essa eles e outros traficam órgãos para dizer que nem tudo que reluz é oro devemos ter muito cuidado com algumas oportunidades que nós vamos à busca porque existem ali muitas agências e outras coisas mais que só são de fachadas nós temos visto nas redes sociais várias pessoas desaparecidas que umas até aparecem mortas e outras infelizmente acabam por não aparecer então esta minissérie ou esta websérie Zola vem a retratar isto que nós estamos aqui a viver agora foi para mim muito, muito gratificante ter trabalhado com a Camba Studio já tenho feito alguns trabalhos com ela a peça que eu fiz com a Tânia Buriti Rondwan foi escrita pelo Bombo Negro o Bombo Escreve-me muito também o filme O Eza é de autoria de Bombo Negro e o Albano e agora então Zola para mim é muito bom, muito gratificante estar a trabalhar com a Camba e espero que daqui a um tempo convide-me já convidaram para um próximo trabalho e estamos ali a fazer a coisa para as pessoas que gostam do nosso trabalho para as pessoas que nos cercam e não só é um viva-viva e aí